Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado pro lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que está acompanhando a MCATV, obrigado mais uma vez pela sua audiência, começando o Tribuna na TV, 3046-6406, nosso telefone, 47DDD, pra você interagir com a gente, o e-mail do programa tribunanatv, arroba tvmca.com.br. Pra interagir durante o programa pode ser através do Facebook, Tribuna na TV, estamos aqui conectados com você, o site do emissor, onde você também acompanha a nossa programação em tempo real, online, é tvmca.com.br. Além disso, você encontra vídeos, encontra informações sobre toda a nossa programação pra você conhecer um pouco mais da TV MCATV e notícias que estão diariamente atualizadas pelo nosso departamento de jornalismo. Boa tarde, Antônio. Obrigado, Lacerda. Boa noite pra quem assiste a nossa reprise na TV MCATV e Itajaí Navegantes ou pela internet. Um grande abraço, sejam bem-vindos ao nosso programa. E de imediato, eu gostaria de colocar um assunto em baile aqui no nosso programa, pedindo inclusive a participação também do meu companheiro. Quem é que tem o comando? Se é automático, se não é automático, se é manual, se é Codetran. Se é carga e descarga ali a entrada do porto e saída do porto de Itajaí, o semáforo, aquele sinaleiro que controla o trânsito naquela avenida, que demanda para o porto também. Não dá pra gente entender e não dá mais pra aceitar do jeito que a coisa está sendo conduzida. Tem hora que o sinaleiro... Eu estou imaginando que deve ser automático. Mas se for automático, muda para o manual. É manual. É manual? Pois é, fecha o sinaleiro sem nenhuma importância. Sem ter nada a ver, naquele momento que o sinaleiro é fechado, ele fecha e deixa e a fila dobra curva, vem até o sinaleiro da Rua Silva e ninguém toma uma providência. Aí começa aquele buzinaço, como aconteceu comigo agora na quarta-feira, começa um buzinaço naquela rua, porque não há o porquê do sinaleiro estar fechado naquele instante. Não tem caminhão entrando no porto, não tem caminhão saindo do porto. Não tem trânsito entrando e saindo no porto de Itajaí. Então, o porquê do fechamento do sinaleiro? Será que é pra enervar o motorista que já anda com os livros à flor da pele? O que é que está havendo nesse sinaleiro do porto? A quem cabe a responsabilidade? Se é manual, se é automático, mude para o manual. Se é manual, tenha critério. É preciso ter critério no uso do semáforo. O caminhão está saindo, o caminhão está entrando, está tudo bem. Mas fechar o sinaleiro, por fechar e com isso tumultuando o trânsito, que em determinados momentos na cidade já lá não é essas coisas, faça-me um favor, está faltando respeito e está faltando, acima de tudo, bom senso. É, viu? É isso mesmo. É isso mesmo. Está certa aí a vozinha de fundo. Olha, eu não tiro nenhuma vírgula do que o Antônio falou dessa vez, você sabe que normalmente eu discordo do Antônio. Mas neste caso, de fato, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Eu não sei se é manual ou estão fazendo de sacanagem. Isso. Estão fazendo de sacanagem. E buzinou aí que demora mais. Se não é manual, ele tem um tempo. Mas eu tenho quase certeza que ele é manual. Porque dependendo do fluxo de caminhões ali e da forma que for liberando a entrada no porto, isso evidentemente que o pessoal ali da guarida, que fica ali embaixo, eles controlam esse fluxo de veículos de entrada de caminhões. Agora, é inadmissível que acontece. Outra coisa, se é manual, o próprio, a pessoa que vai atravessar, não, eu estou falando, já vou mudando aqui um pouquinho, com relação ao pedestre. Ah, muitas vezes o pedestre vai atravessar ali. Beleza. Tem aquele botãozinho, como tem algumas sinaleiras da cidade, que você aperta, espera o tempo, ele vai dar o tempo para você atravessar. Então, é uma falta de respeito realmente com o trânsito da cidade, com as pessoas que passam por ali. Não é o Antônio Carlos, o primeiro que fala isso. Já escutei reclamações de várias pessoas que passam por ali. Eu não sei. Que critério usam? Eu acho que o que estão querendo é fazer com que o trânsito não passe mais por ali, Antônio Carlos. Provavelmente, porque o aborrecimento realmente é muito grande. E eu, esta semana, antes do feriado, passando por ali, eu fui testemunho ocular do acontecido, do aborrecimento, da falta de respeito. Quer dizer, trava o sinaleiro para nada e deixa a fila e a volumando. Quer dizer, vai, vai, chega até o sinaleiro da Rua Silva. Isso é concebível. Isso é uma coisa intolerante. Isso não pode continuar acontecendo. Há necessidade de fechar o sinaleiro, evitando o trânsito por ali, porque vai entrar ou vai sair um caminhão com carga, ou está entrando no porto, ou está saindo do porto? Eu entendo dessa maneira. Então, tá, né? Mais tranquilidade, mais segurança, o caminhão para evitar acidente. Agora, por nada, por nada, fecha o sinaleiro por nada. Não tem nenhum movimento entrando e saindo do porto e eles travam o sinaleiro, trazendo aborrecimento, buzinaço da rua, sem nenhuma necessidade. Eu acho que se temos autoridade constituída com relação ao trânsito na cidade, que tome uma providência. E se for particular, que é do porto, que coloque alguém com bom senso e com respeito, né, pelo trânsito aqui de nossa cidade. Que tem esse bom senso, que tem o respeito pela nossa população também. Trave quando for necessário e libere quando for necessário também, deixe o trânsito fluir normalmente. Que barbaridade! É verdade. Vamos à previsão do tempo, porque aqui dentro está quente, mas lá fora não está não. Veja aí. Itajaí amanheceu em coberta de nuvens, mas o sol apareceu. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 21 e não há possibilidade de chuva. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol e aumento de nuvens pela manhã e a previsão é de tempo firme. A temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 21. Em Chapecó, no oeste do estado, sol com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 5 graus e a máxima de 20. Em Joinville, sol e nuvens pela manhã. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 23. Em Nova Trento, sol com aumento de nuvens ao longo do dia, mas não chove. A temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 21. Muito bem. Está aí a previsão para esse fim de semana, Lacerda. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui da bancada do programa e registrar o aniversário da dona Lene, que mora na cidade de Joinville. Ela é mulher do Valmir e é nora da dona Lidu, consequentemente cunhada da Mária. Ela faz aniversário hoje e essa mulher colocou no mundo quatro meninas. Que vale dizer, provavelmente, que vai ter quatro gêneros. E muitos netos pela frente também. Então, parabéns à Lene. E eu quero desejar... Diz a lenda, né? Diz a lenda. E a Lene. Diz a lenda, né? A Lenda e a Lene. Agora, o Racial... Não dá para falar mais disso, não. O Racial Gonçalves, que foi secretário da criança e do adolescente no governo do Volney, lá atrás, ele hoje também está fazendo aniversário, é o marido da Biga. E vai ser avô. A filha dele, que mora nos Estados Unidos, está grávida. E logo, logo, virá, acho que é uma menina, a impressão que é menina, a primeira netinha do Racial e da Biga, com a sua filhinha, a Carol, que mora nos Estados Unidos, a menina que está grávida. Então, parabéns ao Racial pela passagem do seu aniversário, o filho mais velho da Dona Marli. E parabéns à Lene, que mora na cidade de Joinville. O Racial pode estar no Canal 6 ou pode estar na internet, provavelmente na internet, e a Lene na cidade de Joinville também. Um beijo e parabéns para vocês. Hoje, dia 31 de maio, comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Fumo e a Cidade de Navegantes oferece atendimento às pessoas que desejam parar de fumar. Quem esteve lá foi a Bruna Frenner, que está trazendo as informações. E para falar um pouco a respeito do Dia Mundial de Combate ao Fumo, a gente traz um exemplo positivo e aqui na Cidade de Navegantes. E para falar um pouco a respeito disso, eu converso agora com o secretário de Saúde do município, Samuel Paganelli. Boa tarde, secretário. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da MCATV. Secretário, vocês estão desenvolvendo aqui no município um atendimento diferenciado, né? Explica um pouco para a gente como é que funciona. Nós iniciamos esse projeto através do doutor João, que é um médico que veio do Provab, que é um incentivo que o governo federal tem para introduzir médicos no interior do país. O doutor João iniciou esse trabalho numa unidade e tem ganho, assim, bastante volume, né? De interessados e muitas pessoas vêm nos procurar agora, justamente, que coincide com o Dia 31, que é o Dia de Combate ao Fumo. E, secretário, como é que funciona, como que funciona o atendimento em si, né? O projeto em si? É, as pessoas daquele bairro procuram a unidade de saúde, né? Quem estiver interessado em deixar de fumar, é feito um cadastro e, a partir daquele momento, as pessoas passam a fazer parte daquele grupo. Esse grupo, ele consiste em depoimentos. As pessoas dão seus depoimentos, falam sua idade, quanto tempo fumam, se já conseguiram deixar de fumar por algum momento da sua vida, o porquê voltaram a fumar novamente, os sintomas que levaram essa pessoa a voltar a fumar, quando deixam de fumar por um período, que sintoma também eles apresentam, enfim. É o grupo e cada um dá a sua opinião, cada um fala da sua experiência. E aquela troca de ideias, é até divertido, né? O pessoal acaba se conhecendo, se interagindo e acaba, a cada reunião, fala do relato que sentiu nesse primeiro momento, quem já conseguiu deixar, quem não conseguiu ainda, se conseguiu reduzir. Então, é muito interessante, né? Então, além do trabalho de deixar de fumar, as pessoas se conhecem e acabam interagindo no grupo. E para participar dessas reuniões, é aberto a toda a comunidade, só de navegantes? Como é que é? Inicialmente, é somente em navegantes e, particularmente, no Porto das Balsas, que é uma unidade básica do nosso município. Teremos também eventos, agora, alusivos ao dia do tabagismo, no Machados, também com a equipe multidisciplinar, inclusive dentista, falando não só do combate ao fumo em si, mas dos malefícios do cigarro, isso como câncer de esôfago, câncer na boca, enfisema pulmonar, enfim. Teremos mais eventos, também, alusivos a esse dia. Secretário, muito obrigada pelas informações. Bruna Frener, para a TV MCA. Olha, mais informações a respeito desse projeto, você pode ligar na Secretaria de Saúde do município de Navegantes. Telefone 3319-0378. 3319-0378. Me permite fazer um comentário. Alguns anos para trás, na rádio, em Brusque, eu tive um repórter chamado Milton Guimarães Alves. Fumava, 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 era um inveterado, era um viciado, fissurado pelo cigarro. E no dia 31 de maio daquele ano, ele resolveu, em praça pública, fazer um depoimento e entregar o que sobrava da sua carteira de cigarro, jogou na lata do lixo, e disse que, a partir daquele dia, não fumaria mais. Hipócrita! Porque, na sequência, eu peguei ele várias vezes, fumando dentro da rádio. Ele disse, que depoimento foi esse que você deu lá na praça? Você não se garante? Você não deve fazer o depoimento lá na praça. Não, eu larguei o cigarro, não fumo mais, eu sou um exemplo. Eu estou aqui dando o meu testemunho na praça, que eu não vou fumar mais. E aí, voltou a fumar, normalmente. Isso é um ato consciente e responsável de cada um de nós. Precisa de ajuda? Obviamente que sim. Mas você tem que fazer a sua parte. Caso contrário, adianta o médico, a enfermeira, a tua mãe, o teu pai, a tua família. Insistir que você largue do vício. Não, você precisa dar o primeiro passo. Assim, o álcool como cigarro, a mesma coisa. Caso contrário, não funciona, não vai pra frente. Você não se acerta. Mais uma informação, mas... Vamos lá, vamos lá, vai. Olha, depois da morte de duas crianças na UTI do hospital e maternidade, Marieta Contempornause, aqui de Itajaí, a unidade hospitalar divulgou ontem um comunicado. Na nota, a direção do hospital está explicando o porquê da decisão de suspender a internação de novos pacientes na unidade no setor de neonatologia. Entre as justificativas estão a superlotação da unidade e a ocorrência de duas mortes na semana passada. A medida foi tomada por orientação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A nota explica ainda que não houve relação entre os dois óbitos ocorridos. Para que os casos fossem melhor investigados, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar encaminhou amostras para o laboratório central, o LACEM, para afastar infecções virais. Os resultados para o vírus influenza já deram negativos. Agora estão aguardando os resultados para outros vírus típicos dessa faixa etária. O hospital também informou que está tomando outros tipos de medidas para readequar as rotinas de trabalho e a prevenção de infecções, como a restrição parcial do fluxo de visitas, intensificação nas atividades de higienização e limpeza, além do treinamento de funcionários. Agora sim. Vamos para o intervalo, voltamos já.